Música Aqui na represa de Guarapiranga existem várias formas de explorar a região, mas hoje eu vou ter uma experiência diferente. Música Pouco vento, muito sol, pouquíssimas nuvens. Estamos aqui no Clube de Campo Castelo, na região de Interlagos. Nós sairemos daqui, embarcaremos na nossa embarcação e iremos passear, fazer um breve passeio pela represa, passando pelo primeiro, pelo segundo e depois no terceiro lago da represa, onde desembarcaremos para dar início ao passeio terrestre do polo de ecoturismo de Parelheiros. Música Muito doida essa sensação de estar e não estar ao mesmo tempo na cidade de São Paulo, né? Hoje é uma segunda-feira, o trânsito está maluco aqui na região, na Zona Sul, e a gente aqui navegando nessa represa que, aliás, é super importante para o abastecimento da população da cidade. Música E aqui começa essa região que eles chamam de polo de ecoturismo de São Paulo. Música Música Bora conhecer Parelheiros? Música 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 Música